DJ L3 e o VK Os madraque da quebra hoje vai assombrar Os madraque da quebra hoje vai assombrar Com a BMW tirando de giro pras gata pousar E dá tchau pros fraude Mas sei que as bandida não dava atenção No tempo dos busão Eu pedia carona sem ter condição Girou o mundão E aquele menorzinho alec era pivete Ninguém dava nada conquistou Foi com muita fé aquela mili duque sem placa Eu vou dar um pião esbojando os cordão Tô de foguetão O verde vai na sorte pra ficar balão Na IP de vilão Recalcado não gosta que os menor pilota na quebra Assim dá não Eu vou acelerar tu vai ter que aturar Esse isobozão Eu vou ultrapassar sem o sinal fechar Sentido bailão Maloqueiro sem cap fumando um Dubeck O Gita Bombom Maloqueiro sem cap fumando um Dubeck O Gita Bombom Maloqueiro sem cap fumando um Dubeck O Gita Bombom Um Tom Tom 고ch Me lido que assombrou Um Tom Tom bololô as gatona pousou Um Tom Tom bololô Os moleque assombrou Um Tom Tom bololou Um Tom Tom boolô Um Tom Tom bololô Os madra que da quebra hoje vai assombrar Pra BMW tirando de giro pras gata pousar E da tchau pros fraude Mas sei que as bandida não dava atenção No tempo dos busão Eu pedia carona sem ter condição E aquele menorzinho alec era pivete Ninguém dava nada, conquistou Foi com muita fé aquela mili dupe sem placa Eu vou dar um pião esbojando os cordão Tô de foguetão O verde vai na sorte pra ficar balão Type de vilão Recalcado não gosta que os menor pilota na quebra Assim dá não Eu vou acelerar, tu vai ter que aturar Esses ovozão Eu vou ultrapassar sem o sinal fechar Sentir do bailão Maloqueiro sem cap fumando do beck Hoje tá bombom Maloqueiro sem cap fumando do beck Hoje tá bombom Tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont DJ L3, pode vir que é sempre, recuo E ae, infantissário, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões, então toma